Se há alguém, alguém que eu sei, pra me teleportar, não estou. Se há alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não estou. Essa noite eu não quero ninguém, não estudo mentiras de amor, as promessas que vão me fazer, a melhor eu sei de qual. Se há alguém, um certo alguém, de novo perguntar, onde estou? Diga então, que quem saiu, recado que não pediu, nem deixou. Vá dizer, se quiser que sumiu, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Diga então, que quem saiu, recado que não pediu, nem deixou. Não escuto mentiras de amor, as promessas que vão me fazer, a melhor eu sei de qual. Se há alguém, um certo alguém, de novo perguntar, onde estou? Diga então, que quem saiu, recado que não pediu, nem deixou. Vou dizer, se quiser que sumiu, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Aplausos Obrigada.